Vou te contar que os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é amar, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais a eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez era cidade Da segunda ao cais a eternidade E agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem sumindo e simpatia O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender O amor se deixa surpreender